Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? Sem morada e sem abrigo Você vai se lamentar Só Jesus pode te valer Se a Ele tu aceitar Novo céu e nova terra Onde os crentes vão morar Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? Te avisamos em quanto é tempo Este dia vai chegar Aonde é que tu vais morar? Quando esta terra pegar fogo Aonde é que tu vais morar? 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 Que tu vais morar? Eu canto para o Senhor Outros cantam também Gravando muitas mensagens Que as almas se sentem bem Ao céu do nosso país As ondas levam a voz Aos lares dos irmãos Que estão orando por nós Pra cumprir esta missão Com proveito espiritual Combatendo o pecado A mentira e o mal Nos lares brasileiros Dos queridos irmãos Lá também está um disco Feito por nossas mãos Gravado na Deus e amor Venho com oração Os trabalhos do Senhor Jamais ficam em vão Amém Amém O mundo inteiro sabe Que Jesus nasceu de Maria Na cidade de Belém No almeio de Estrebaria Sabem também da estrela Que no Oriente apareceu Também sabem que Jesus É o Filho de Deus É o Filho de Deus O mundo inteiro perece Sem conhecer o essencial Que só Jesus Cristo pode As suas almas salvar Que só Jesus Cristo pode As suas almas salvar O mundo sabe ver O povo de Deus O povo de Deus na terra Mas preferem a mentira Com os crentes fazem guerra Estão despercebidos E os crentes se preparando Os sinais já nos avisam Que Jesus já está voltando O mundo inteiro perece O mundo inteiro perece Sem conhecer essencial Que só Jesus Cristo pode As suas almas salvar Que só Jesus Cristo pode As suas almas salvar As suas almas O mundo inteiro perece Atenção, atenção, meu irmão O Senhor contigo quer falar Conserte também a sua casa Conserte também sua casa O Senhor quer nela entrar Conserte também sua casa O Senhor quer nela entrar Ele as consertou voltar E o fogo do céu caiu Meu irmão se conserte com Deus Meu irmão se conserte com Deus Ora, salmo, Senhor, posso ouvir Meu irmão se conserte com Deus Ora, salmo, Senhor, posso ouvir Música Que Deus ouviu a sua oração Que Deus ouviu a sua oração Quinze anos lhe acrescentou Que Deus ouviu a sua oração Quinze anos lhe acrescentou Lembro um tempo Que Deus ouviu a sua oração Que Deus ouviu a sua oração Sem santidade não podemos ver a Deus A fé e a obediência Deus requer de ti, ó meu irmão Guarde bem a tua coroa E terás o teu galardão A fé remove montanhas Se você tem fé no coração Serás filho da promessa Como o patriarca abrá Renove a fé espiritual Que nos livra do grande irmão A fé e a obediência Deus requer de ti, ó meu irmão Guarde bem a tua coroa E terás o teu galardão E terás o teu galardão Testifico, irmão Testifico 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 Jesus me salvou Testifico Testifico Eu vou para o céu Testifico Testifico Irmão Testifico Testifico Eu vou para o céu Dentista É o caminho A verdade E a vida TAMBÉ Eu sou uma salva e não vivo mais ao léu Os dons do Espírito Santo são para os salvos do Senhor Pra edificação da igreja na santa paz e amor Profecias línguas estranhas também doam os de curar Ciência e interpretação, dom de amor e de cantar A graça cresce, cresce na igreja do Senhor Quando os crentes buscam juntos o Santo Consolador Quando os crentes buscam juntos o Santo Consolador Quando a igreja pega fogo com fervor renova os crentes O Senhor muito se agrada, o pastor fica contente Essa igreja busca salvas para os braços de Jesus Tirando o lado um pro caminho de luz A graça cresce, cresce na igreja do Senhor Quando os crentes buscam juntos o Santo Consolador Quando os crentes buscam juntos o Santo Consolador Três cruzes levantadas Três cruzes levantadas Em um monte sobrio Tudo ali era tão triste 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 Entre os maus feitores Jesus foi crucificado Assim morreu na cruz Para remir meus pecados O monte ainda existe O monte ainda existe Nem a cruz e nem Jesus estão lá no Calvário A cruz eu não sei, mas Jesus ressuscitou Derrotou o amor de inferno Para o céu ele voltou Entre os maus feitores Jesus foi crucificado O inocente sofreu Meus pecados o adaram Entre os maus feitores Jesus foi crucificado Assim morreu na cruz Para remir meus pecados O inocente sofreu Jesus nasceu em Belém E viveu em Nazaré Percorreu muitas cidades E barco e também a pé Curando muitos enfermos E quantos tivessem fé Jerusalém Jerusalém Cidade de imensa grandeza Mata os profetas Cidade de imensa grandeza 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 Mata os profetas E Jesus Revivendo de incertezas Música A igreja não se abala, quando os trentes estão orando O inimigo não tem lugar, quando os trentes estão fingiando A igreja é lugar santo, onde a Deus vamos buscar O irmão de sua igreja, pro inimigo não entrar Os trentes que vivem unidos, na fé e na oração O diabo não tem lugar, pra trazer a confusão O diabo não tem lugar, pra trazer a confusão Música A igreja é um perigo, o lugar já está dando Pra entrar o inimigo Os trentes que vivem unidos, na fé e na oração O diabo não tem lugar, pra trazer a confusão O diabo não tem lugar, pra trazer a confusão Música O diabo não tem lugar, pra trazer a confusão Cadeia em suas mãos Música E ele prendeu o dragão, ande a serpente Que era o diabo e Satanás Música E amarrou por mil anos, e no abismo lançou E pôs um selo sobre ele, e ali o encerrou Para que as nações, não pudessem mais enganar Ele preso ficará, até que mil anos se acabem Pouco tempo solte será Música E vi muitos tronos, e sentados sobre eles Foram lhe dado o poder de julgar Música E ali muitas almas daqueles, que foram degolados Por causa do amor de Jesus Música 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 Até o fim foram fiéis, como na Bíblia diz Música O que tudo suportou, é uma coroa ganhou É virão a glória de Deus Música 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 Vestidos estamos da fé Música 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 Música